Como comprar itens na StockX americana, itens original da Supreme, Off-White, entre outras marcas de hype E até mesmo eletrônicos que você vai encontrar nesse site maravilhoso chamado StockX Fica até o final porque eu tenho algumas dicas e segredos pra vocês fazerem a compra no site americano Recebendo no Brasil com preço bacana esses itens Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Paulo Socatelli, sou dono da empresa OS Closer E nesse vídeo eu quero te ensinar tudo sobre o site StockX O que você precisa saber pra comprar nesse site e não ter a sua compra cancelada E qual que é a melhor forma de você comprar nesse site? Eu até separei aqui o item de dois clientes que fizeram compras assistidas Que eu vou ensinar a vocês esse método hoje no vídeo E esse cliente, por exemplo, comprou um tênis da Supreme, tá vendo? Nike Air com a Supreme E ele vem com essa tag, com essa tagzinha Essa tagzinha é a tag da StockX que funciona como autenticidade deste item Também tem aqui uma camiseta da Off-White, mas a mesma coisa acontece nessa camiseta da Off-White Tá aqui a etiqueta da StockX Aqui estão todas as etiquetas da Off-White, tá vendo? Então no site StockX você não vai encontrar somente marcas de hype, tênis e sneakers Você vai encontrar uma vasta variedade de produtos como AirPods, até mesmo iPhones, Playstation 5 E um monte de coisa, como eu vou mostrar pra vocês hoje no site deles Primeira coisa, pra você efetuar a compra no site StockX Você vai comprar diretamente com o seu cartão e enviar aqui pro nosso endereço na OS Closer Caso a sua compra seja cancelada, porque acontece muitas vezes o site StockX achar que é uma fraude Alguém de fora do Brasil tá comprando, enviando pra outro endereço Então eles ficam meio que na dúvida e em algumas vezes eles cancelam a compra Mas relaxa, porque tem um serviço que a OS Closer presta que vai te ajudar, nesse caso, a fazer essa compra Eu vou te ensinar tintim por tintim os passos pra você comprar o item que você desejar no site StockX Então bora pra tela do computador agora que eu vou te ensinar todo o procedimento de criar a sua conta aqui na OS Closer E fazer a sua compra assistida lá no site da StockX, tá bom? Então antes de tudo, você vai precisar de um endereço aqui nos Estados Unidos Pra você poder comprar e enviar esses itens pra sua suíte, né? Pra endereço americano E através da OS Closer que você vai ter essa opção O cadastro é gratuito, você vai clicar aqui em cima em cadastrar E clicando em cadastrar você vai ser direcionado pra essa página para criar o seu cadastro Com seu nome, e-mail, senha e confirmação da senha Criando o seu cadastro, você vai receber um e-mail de confirmação no seu e-mail pessoal E lá você vai ter um link de ativação no qual você vai clicar e vai ativar a sua conta E quando você logar na sua suíte, é isso que você vai ver, tá? Aqui tem o endereço da OS Closer, que é o galpão da OS Closer E tem acompanhado com isso uma suíte Que é assim que a gente vai identificar quem é você quando chegar uma caixa sua aqui no depósito Porque tem vários João da Silva, Paulo Eduardo e por aí vai Então a gente identifica não apenas pelo nome, mas pelo nome e suíte Porque a suíte é única de cada cliente E vamos direto agora pro site stockx.com, tá? Vou deixar aqui embaixo, mas é bem simples, é só stockx.com Aqui eu só vou skip, isso aqui não tem por que eu ativar E aqui você já vai ver vários itens, ó Tem Playstation, tem Tênis da Jordan, tem Easy, tem Lego E algumas coisas eu posso até adiantar pra vocês, tá? Alguns itens como, por exemplo, Lego Alguns eletrônicos nem sempre vai valer a pena aqui Isso aqui é mais porque eles aceitam de tudo Então, que nem aqui, por exemplo, o Quest 2, né? Que é aquele metaverso do Facebook Provavelmente você vai conseguir achar na própria Amazon mais barato do que aqui Porque aqui tem algumas taxas que eu vou falar pra vocês no vídeo Que é uma taxa, eles cobram uma taxa de administração pra vender esses itens aqui De 5% do comprador Então, se o item custa 100 dólares, você vai pagar 100 dólares Imposto americano e mais 5% de taxa pra StockX Então, eletrônicos eu não aconselho a fazer a compra no site StockX, tá bom? Mesmo que aqui esteja 20 dólares mais barato às vezes No final vai ser mais caro do que você fazer uma compra assistida no site da própria Amazon Mas vamos direto pro tênis, que é o que o pessoal mais quer comprar Eu, particularmente, já comprei dois tênis aqui Que foram pra uso pessoal, né? Que foram Easy Então eu vou fazer uma simulação da compra desse tênis Easy, tá? E tudo que eu mostrar aqui pra vocês vai servir pra qualquer item que você vê aqui na StockX Ah, Paulo, eu quero comprar um sneaker Pode comprar um sneaker também Tem várias pessoas O Jonathan Nehmer, o Gui Coelho Tem várias pessoas famosas no Brasil que utilizam o S-Closer pra importar esses tênis, tá? Até o Dudu, que é fotógrafo famoso aí no Brasil, também já importou com a gente Ele importou tênis Easy, tênis Nikes, né? Mas vamos lá, vamos pegar um tênis normal aí qualquer Ou então mesmo aquele meu Easy que eu tava dando uma olhada aqui com vocês Eu vou fazer uma simulação Primeira coisa Aqui vocês estão vendo que tem essa opção Size E o preço vai variar de acordo com o tamanho do item O tamanho do tênis Porque cada tamanho tem a sua raridade, né? A sua dificuldade de se encontrar Então, por exemplo, eu uso o tamanho 9,5 Que é o tamanho 40, 41 do Brasil Tá 338 Se você for ver o modelo aqui, olha só Tá vendo? Todos, cada tamanho tem um valor diferente E tem tênis, gente Aqui que custam milhares Dezenas Centenas de milhares de reais Eu vim aqui colocar em Feature Aqui eu vou colocar Highest Bid Olha o preço desses tênis aqui, ó 44 mil dólares, 100 mil dólares 35 mil dólares 18 mil dólares São tênis extremamente raros Isso aqui é realmente tênis de colecionador Mas vamos voltar pra terra aqui Pra alguns modelos mais baratos Então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar aqui o modelo 9,5 Se eu clicar agora aqui em Play Speed Eu posso fazer uma oferta Ah, eu oferto por esse tênis aqui 290 dólares, por exemplo 20 dólares abaixo E aí vai do vendedor aceitar ou não essa sua oferta Você pode colocar aqui uma inspiração, né? Então de um dia, três dias, sete dias Assim por diante Você já vai ter que colocar aqui uma forma de pagamento E o endereço de entrega No caso aqui você vai colocar o seu endereço da US Closer E aí dessa forma você vai Se o vendedor aceitar Você simplesmente vai ser cobrado por aquele valor E vai ser enviado automaticamente pro seu endereço da US Closer Caso seja negado Você vai poder fazer uma nova oferta Ou então você pode comprar pelo preço que tá sendo vendido Esse tamanho 9,5, por exemplo De 338 dólares Paulo, minha compra não foi aprovada StockX cancelou minha compra Como que eu faço pra comprar então Se eles não aceitaram o meu cartão de crédito? Você vai poder utilizar o serviço de compra assistida da US Closer E agora eu vou te ensinar a fazer esse procedimento de compra assistida Você vai vir aqui Depois que você logar na sua conta Você vai clicar aqui em compra assistida E vai lá em cima, ó Clicar em criar um novo orçamento E aqui é que você vai inserir as informações Então nesse caso aqui, deste exemplo A gente tá utilizando esse Tennis Easy Eu vou dar um Ctrl C no link Pra equipe da US Closer que faz as compras Saber qual item que é pra comprar, né? Você vai copiar certinho aqui O item que você quer comprar Colocou aqui Cor Não tem a opção de selecionar a cor aqui Então não tem erro Mas eu vou colocar aqui preto, por exemplo Black O que você preferir, tá? Tamanho 9,5 Lembrando que tem que ser sempre o tamanho americano, tá? Não adianta colocar ali, ah, eu quero um tamanho 41 Não, você tem que ver o tamanho aqui Por sua responsabilidade nessa parte Tem aqui o Size Chart Que isso aqui seria a tabela de tamanho Então se você clicar aqui em Size Chart Você vai ver Então aqui você pode clicar pra dar uma olhada nos tamanhos Eu, como eu falei, uso o tamanho 41 E utilizo o tamanho 9,5 Até fui dar uma olhada aqui, ó E aqui tá dizendo que o tamanho da Europa, né? Que é quase o mesmo que o Brasil Eu utilizaria 41, tamanho 8 Mas não é verdade Eu utilizo o tamanho 9,5 Que seria o tamanho 43 Ou seja, eu iria comprar o tênis errado nesse caso Eu uso o tamanho 9,5, tá? E uso o 41 do Brasil como eu mencionei Mas aqui eu vou colocar o tamanho 9,5 E o preço pra comprar Colocar o preço de acordo com o tamanho Se você selecionar aqui um tamanho Por exemplo, 5,5 com preço 310 A compra vai ser cancelada Pra você pagar a diferença, tá? Então coloca aqui o tamanho 9,5 338 Quantidade 1 Agora eu vou aqui na StockX Mostrar o que vai acontecer Pra vocês saberem nessa próxima parte Então olha só Vou clicar em Buy Now Pra você ver o que vai acontecer a partir de agora Eu vou aqui em Review Order E olha o que aconteceu aqui, ó O item que eu tô comprando Custa 338 dólares Sales Tax Que é o Sales Tax americano Custou 25 dólares E aqui Processing Fees 16,90 O que seria esse Processing Fees? É isso aqui, ó Includes Processing and Verification Service Porque quando a StockX vende um item Eles pegam esse item Recebem do vendedor E depois a StockX envia pra você E aqui também tem o frete fixo De 14,95 sempre Independente do valor do item Que você vai comprar Então o que que acontece aqui, ó Uma média Esse valor de Processing Fees Ele fica na faixa de 5% Então aqui se eu pegar, por exemplo O valor de 338 Mais 5% Deu 16,90 Certinho esse valor Ou seja A taxa de processamento É de 5% Às vezes fica em 4,5 5,5 Mas eu aconselho você a fazer o seguinte Porque se você fizer um orçamento Somente com esse valor de 338 O nosso sistema não vai calcular automaticamente Essa taxa de processamento de 5% Porque é somente na StockX que existe isso Então o que que você tem que fazer? Você vai pegar o valor de 338 Mais 5% E aqui você vai pegar esse valor que deu E vai colocar aqui 354,90 Por quê? Porque o site StockX cobra essa taxa extra O nosso sistema ele calcula automático já o frete Que é 14,95 Então eu não preciso colocar aqui no orçamento O valor do frete Então aqui por exemplo Tem aqui o frete da loja para o S-Closer Eu posso colocar 14,95 Mas se eu não colocar O sistema ele vai preencher automaticamente Então eu vou clicar agora em salvar Salvou O sistema ele já respondeu automático E aqui está este orçamento Da compra desse Easy Está aqui o valor do frete Que foi preenchido automaticamente pelo sistema Aqui o valor com a taxa de 5% da StockX E agora formas de pagamento Como que você vai poder pagar? Pagar por PIX Boleto Em até 12 vezes no seu cartão Ou por créditos caso você tenha créditos na empresa O S-Closer Então aqui no PIX no boleto E até mesmo no cartão Você vai clicar em efetuar pagamento E vai ser direcionado para o site da Câmbio Real Aqui no site da Câmbio Real Você vai poder ver os valores que ficarão esse item De acordo com a forma de pagamento Então por exemplo O valor total aqui deu de 396 dólares e 47 centavos Se eu colocar PIX Ele vai continuar nesse valor aqui O valor total em reais ficou 2.152 reais Se eu colocar aqui TED ficou 2.170 Se eu colocar aqui boleto ficou 2.154 Se eu colocar cartão ele vai subir mais Porque tem a taxa do cartão E aqui no cartão você pode parcelar em até 12 vezes com juros Então esse tênis parcelado em 12 vezes Sairia por 2.595 reais Agora um outro detalhe Este serviço de compra assistida Ele é referente somente a compra no site Ainda teremos a parte de envio desse tênis para o Brasil Uma coisa que eu sei que vocês vão perguntar é Quanto é que vai custar o frete? Isso vai depender bastante Porque por exemplo Esse Nike Air aqui Ele pesa bastante Comparado com o Mise O Mise pesa muito pouco Já esse aqui pesa Sei lá Deve pesar meio quilo Só esse tênis Então o frete ele vai ser de acordo com o peso E vai variar Eu posso aí falar pra você Que vai ser sempre a partir de 25 dólares Que é um quilo Então um quilo custa 25 dólares Um quilo e meio custa 35 dólares Dois quilos custam 45 dólares de frete E assim por diante Se você quiser saber o valor do frete Você pode vir aqui no nosso site Aqui você vem aqui em simulador de frete E aqui você vai poder simular Por exemplo Uma libra vai custar o frete 14,99 o frete mais barato Duas libras aqui vai custar 24 E assim por diante 35, 45, 55 Cinco libras seriam 2,5 kg O frete que eu aconselho é utilizar? Package standard Se você mora em Curitiba Paraná, Santa Catarina, São Paulo Se você mora mais afastado de Curitiba Utilize o frete Package Express Por quê? Package standard Depois que ele passar pela alfândega A sua caixa vai ser tratada pelos correios do Brasil Como PAC E se for Package Express Depois que passou pela alfândega Foi taxado ou não A sua caixa vai ser tratada como o frete SEDEX Ou seja, é muito mais rápido Se você mora no Nordeste, no Norte Então vai ser muito mais rápido a sua entrega Depois que a sua caixa passou pela Receita Federal E aí o envio vai estar aqui na parte de estoque Quando a gente receber a sua caixa Você vai ter uma foto desse item na sua suíte Nesse caso aqui tem vários itens na minha suíte Como exemplo, né? Tem perfumes, perfumes, perfumes Relógios também A gente vê se tem algum tênis aqui Aqui nesse caso eu não tenho nenhum tênis Para exemplificar para vocês Mas como é que vai funcionar o envio desse produto? Eu vou colocar, por exemplo, aqui um relógio Só para vocês saberem como é que funciona Você vai clicar em Adicionar ao carrinho E ir para o Checkout Indo para o Checkout Tem essa opção para você ganhar uma caneta de brinde, né? Você pode colocar sim ou não Aqui na descrição você vai sempre colocar a palavra em inglês Então no caso vai ser sneakers Sneakers Ou então shoes Você pode colocar shoes E o valor? O valor você pode colocar o valor que você desejar, tá? Eu sempre vou aconselhar você colocar o valor total que você pagou Se você pagou 338, coloca aqui 338 Mas Paulo, é o que o pessoal faz? Geralmente não O pessoal coloca aqui 100, 200, 150, 50 Para tentar não ser taxado Mas isso aqui vai de cada um, tá bom? Então vamos supor que você colocou aqui 120 dólares Categoria Você vai ter que selecionar uma categoria Que é o que os correios pedem para você fazer esse envio para o Brasil E você vai colocar aqui tênis e calçado Selecionar o endereço de entrega Que você vai cadastrar um novo endereço Se você ainda não tem Ou então você vai adicionar se você já tem cadastrado Aqui tem algumas opções, por exemplo, de seguro Seguro no valor declarado Então vamos supor que você pagou 500 dólares no tênis Mas declarou somente 100 dólares Você vai pagar 3% de taxa de seguro E vai ser assegurado somente 100 dólares Não o valor que você pagou Tem a opção de seguro do frete Caso aconteça alguma coisa que a sua caixa ela volte Ou não seja entregue Você pode receber o valor total do frete E custa 10% sobre o valor do frete Então se custou 45 dólares de frete Você vai pagar 4,50 E tem o seguro do valor real Então vamos supor que você enviou um tênis de 500 dólares Declarou 100 dólares Mas se você selecionar essa opção aqui Você pode colocar aqui segurado em 600 Porque é um tênis que vai valorizar, por exemplo Você pode assegurar em 600 dólares Mesmo que você tenha pago 500 E se a sua caixa for roubada, extraviada, pega fogo For perdida Você recebe de volta da West Closer 600 dólares neste caso Você vai pagar 10% sobre o valor declarado aqui Não é o valor que vai declarado na caixa E sim o valor que você informou Para pagar o seguro Retirar preço das etiquetas Eu não aconselho para tênis Porque sempre tem essas etiquetas de hype e tudo mais Retirar produtos da caixa original Se for para uso próprio E você não quer a caixa do tênis Você pode descartar para ir em uma caixa bem menor E chamar menos atenção na receita Enviar a fatura em voice Que é aquela nota fiscal A notinha de compra Se você quiser que a gente envia junto Se vier junto a gente envia Proteger produtos frágeis com plástico bolha Para tênis, camisetas Eu não aconselho Porque isso aqui a gente vai proteger com plástico bolha A não ser que você comprou um tênis de 12 mil dólares E quer proteger a caixa Beleza, aí pode colocar aqui Mas sei lá, isso aqui vai de cada pessoa na verdade Proteção com fita extra Aqui nesse caso a gente vai fechar toda a sua caixa com fita Para se pegar uma água Ou pegar uma chuvinha ali Ela não molhar a caixa Não ter risco de danificar o item dentro da caixa Claro que se pegar uma enchente pode ser que molhe por dentro Mas a gente fecha 100% a caixa com fita Para ela ficar toda fechada E aqui caixa parede dupla seria Uma caixa bem mais grossa e bem menos resistente Eu não aconselho Porque não há necessidade para enviar tênis, camiseta Esses itens não tem necessidade Só para caixas muito pesadas, tá bom? Então o que eu aconselharia Se você for enviar e você quer a caixa do tênis Proteção com plástico bolha E aqui se você não quer a caixa do tênis Você coloca aqui em retirar a caixa E desmarca essa opção de proteção com plástico bolha Ou se quiser pode deixar tudo desmarcado Isso aqui é livre da sua escolha, tá bom? Aqui os fretes, né? No caso aqui eu vou escolher o Packet Standard Eu no Brasil quando eu morava lá Eu morava em Joinville Então Joinville seria entregue bem rápido Mas se eu morasse, sei lá, na Paraíba Eu escolheria o frete Packet Express Porque de Curitiba até Paraíba Vai demorar uns 10 dias de pack, tá bom? E revisar e finalizar o pedido Aqui você pode colocar um nickname, né? Um apelido Ah, Nike Air Supreme, por exemplo Para você conseguir só identificar Dentro da sua conta da US Closer E é isso aí Aqui você vai finalizar o pedido E aqui está o resumo do seu pedido E você pode agora pagar por Pix, boleto Parcelado no cartão Ou no PayPal se você quiser também Então aqui você vai lá para a Câmbio Real Para fazer o pagamento desse envio Como você fez na compra assistida Então tá aí tudo o que você precisa saber Para comprar no site StockX Não se esqueça Não esquecer dos 5% sobre o valor do produto Porque se a sua compra assistida Ficar mais cara do que o valor que você pagou Infelizmente a gente vai cancelar a sua compra Colocar o valor em crédito na sua suíte E você vai ter que completar o seu saldo na US Closer Com a diferença desse item Que deu de 5% sobre o valor do produto E não se esqueça de selecionar o tamanho correto do item Porque o preço do item varia de acordo Com o tamanho da camiseta, da roupa, do tênis Se você tiver alguma dúvida Você pode chamar nosso suporte no WhatsApp É só entrar no nosso site lá Lá embaixo vai ter a logozinha do WhatsApp Clica lá, chama a gente no WhatsApp Das 9h às 9h da noite Segunda a sexta-feira Para tirar as suas dúvidas E se você tiver alguma dúvida também Deixa aqui embaixo nos comentários Que eu terei prazer de responder vocês E não se esqueça de se inscrever no canal Porque estarei sempre postando vídeos aqui Te ensinando a importar produtos dos Estados Unidos Então é isso aí Deixa o like e até mais Valeu!